E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra fazer um videozinho diferente, por quê? Hoje nós tivemos aqui, pertinho do nosso seminário, uma amostra de quadros de São Vincenzo de Paula. Quem é esse, cara? É um santo que fundou uma congregação e é essa congregação que cuida do colégio onde eu moro aqui na Itália. Então, por isso que essa amostra é muito importante pra nós que estamos aqui. Pra resumir a história, eles resolveram fazer essa amostra de alguns quadros e até mesmo de algumas roupas. Vou já mostrar pra vocês sobre São Vincenzo, porque neste ano a congregação completa 400 anos da sua existência, a congregação da missão. Então, em virtude disso, eles saíram recolhendo quadros, tudo que tinha a ver com São Vincenzo ao redor de toda a Itália e fizeram essa amostra pra simbolizar essa grande festa dos 400 anos da congregação da missão. Essa amostra tá acontecendo aqui no nosso quintal de casa praticamente, é uma sala onde acontece vários eventos e que faz parte do nosso colégio e lá essa amostra vai permanecer, aqui em Piacenza, até fevereiro mais ou menos. Então, lá você encontra de tudo. Você vai encontrar, vou mostrar pra vocês roupas de São Vincenzo, de quando as primeiras roupas que ele usou antes da sua morte, o chapeuzinho dele, velhinho e tal, que ele usava quando ele ia fazer as missões dele, ia viajar e tal. Tem também as sandálias de São Vincenzo, cara. As sandálias de madeira, muito interessantes. As sandálias de madeira que ele usava no tempo. Então, são coisas bem interessantes. E hoje é a inauguração de toda essa apresentação. Então, eles fizeram uma exibição geral do que foi todo esse corre-corre pra organizar tudo isso, de quem nasceu a ideia, quem nasceu também, de uma colaboração, claro, de muitas pessoas, mas também dentro dessa ideia tinha o nosso superior geral, o Colégio Alberoni Padre Hermínio. Então, ele foi uma das pessoas, das cabeças, né, deste projeto. E eles falaram um pouquinho, teve um pouco a apresentação de como foi tudo isso. Teve uma mulher que restaurou as roupas de São Vincenzo. E ela estava mostrando pra gente qual foi a sensação dela em tocar nas roupas de um santo, né. Foi muito interessante. Foi uma noite bem interessante. Tinha bastante gente. Não tinha muita gente, mas tinha bastante gente. Eu espero que vocês gostem. Eu vou tentar, como eu puder, fazer um pouquinho a tradução do que eles falaram. Porque eu acredito que é interessante ouvir a voz real deles e um pouquinho, entender um pouquinho, né, o que quer dizer aquilo que eles estão falando ali. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou deixar vocês com um pouquinho de imagens e um pouquinho do que foi essa apresentação de hoje. É isso. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, aqui ele começa a falar um pouquinho do que está sendo inaugurado de hoje, esta obra de arte, dizendo que é um evento, um evento que tem muitos significados em si. Ele fala do aniversário de 400 anos da conversão de São Vicente de Paulo, e da sua conversão vem a criação também dessa congregação. e dessa população, né? E dessa população pobre, ele funda a sua comunidade voltada para os pobres, voltada para a caridade. E dessa prima comunidade, né, nasceram outras comunidades voltadas para a caridade. Os populares, afidados aos seus primeiros companheiros, passaram a fundar, em 1625, a Congregação da Missão. Em 1625, nasce a fundação da Missão dos Lazaristas, eles são lazaristas, né? Vincenziano. Um segundo aspecto muito importante, que contribuiu para que essa mostra acontecesse hoje, foi esse grande encontro que aconteceu entre São Vicente e o Cardinal Alberoni. O Cardinal Alberoni foi quem construiu o colégio onde nós moramos hoje. E aí, esse Cardinal Alberoni confiou a São Vicente, a guia nesse colégio. E até hoje, nos vincenzhaltos, cuidam do Colégio Alberoni, fundado pelo Cardinal Alberoni, né? Eu sou levado, direi, preso da sugestividade de todo o investimento, sugestivo. Eu acredito que também vocês, quando estão entrados na penombra, vocês tiverem essa sensação. Então, o que estamos conseguindo fazer, na final, foi algo que tem dentro de si, um sugerimento. A palavra sugestiva é de sugerir. Um sugerimento delicado como a caridade. Rosso como esta tinta que escolhemos para indicar o calor e o pervore da caridade. O que você sugere? Você vai ver como todos os quadros do setecento têm, grosso modo, o ideia de São Vicente que indica o 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 o. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL utilizamos sempre, talvez, com a palavra, então, em chiave um pouco razionalista, falamos da caridade, mas, na verdade, a caridade é um movimento interiore da sensibilidade do espírito, é lá onde a caridade nasce, vive, ou, porém, também morre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele oxigeno que cerca di construir, éacher chiuso. Éacher chiuso che coisa? Éachuso tutta a tradizione degli affetti da comunidade vinceneziana, de todos todos que camera desse carisma, e que agora nós temos arrec textos extremamente, que não são uma compilação, digamos assim, estética, são apenas Moria do abbiamo Porque a caridade é o afeto de mim. Mas é isso. Se inscrevam no canal para a gente poder chegar a 200 inscritos. Só faltam dois inscritos. Fiquem com Deus. Espero que você tenha gostado. Que São Vincente de Paula abençoe todos nós. Eu vou nessa. E tchau.